Uai, como é que é isso? Bolsonaro deu um presente pro MST? Que história é essa? Vamos entender esse assunto aqui. Parece que Bolsonaro deu 2 mil títulos de terra pra integrantes do MST. Caramba! Bom, essa notícia foi sugerida por Campinas Liberte e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só que coisa, né? Parece realmente uma coisa ruim, né? Mas não é não, tá? Tanto que o MST não gostou disso. O MST foi contra. Segundo eles, isso é um retorno à privatização das terras. Uai, que coisa estranha, né? Ele tá dizendo aqui que não, que isso daí vai contra o efeito da privatização, tem que um propósito de extinguir o processo de reforma agrária. Uai, peraí, mas Bolsonaro foi lá, eles tinham invadido essa fazenda já há muito tempo. A fazenda já foi desapropriada pela justiça, já foi encaminhada pra reforma agrária, coisa e tal. E Bolsonaro foi lá e deu o título de terra pro pessoal. Por que o MST tá reclamando disso, né? Pois bem, eles tão reclamando justamente porque eles não queriam dessa forma. Eles queriam que fosse pelo esquema da reforma agrária do INCRA, em que tem um monte de restrição na terra e coisa e tal. O que Bolsonaro fez foi muito diferente. Deu a terra mesmo pra cada pessoa que tá usando aquela terra. Essa fazenda já... Eu não sei qual é o caso dela, tá? Se ela era uma fazenda produtiva antes de ser invadida, se não era. Se era delimitada e defendida ou se não era. Lembra, para a ética libertária isso faz diferença, a propriedade é quando é usada, delimitada e defendida. Se a fazenda tá abandonada, se ela não tá sendo defendida, não tá sendo usada ou não tá sendo delimitada, isso não é invasão. Na ética libertária é a apropriação primária da terra. Esse caso aqui eu não sei o que que é. Tipicamente quando o MST invade, não é isso. O MST costuma invadir terras produtivas. Terras que estão defendidas, que estão delimitadas. Isso é errado na ética libertária. Esse caso particular eu não sei qual foi o caso. Mas de qualquer forma essas terras já haviam sido revertidas pela justiça, já havia sido feita a desapropriação. Então, natural dar esse título de terra. O que o presidente fez foi, na verdade, sabotar a liderança do MST. Porque o MST atrai o pessoal para fazer essas invasões justamente prometendo a terra, mas no final das contas eles querem manter essa massa de manobra para fazer mais invasões, para fazer mais coisas. No momento que você dá a propriedade da terra para a pessoa que fez a invasão, acabou o poder do MST sobre ela. E é por isso que o MST está chateado com isso. Então, aqui foi o Ministério da Agricultura e do INCRA. Começa agora a titularização daquela área. No mês que vem vamos entregar mais 2 mil títulos para esses assentados. São pessoas que deixam de ser escravizados pelas lideranças do MST. Vão para a formalidade, vão poder dizer que aquela terra é dela. Ou seja, no final das contas, é o que eu falo. A solução para a maior parte dos problemas da sociedade é a propriedade privada. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é um absurdo as pessoas que estão, na maior parte das favelas, não terem poder de ter um título de propriedade, coisa e tal. Eu, sinceramente, o governo fazer isso é uma besteira. Mas deveria ter uma forma de você registrar esse tipo de coisa e fazer essa validação. Isso é como resolve o problema. A sociedade fica mais harmônica, acaba com disputa. Propriedade privada é a grande solução que existe para a questão das disputas sociais. Esse pessoal fica... Aqui, ó. A benfeitoria que seja feita ficará de herança para filhos e netos. Ou seja, está tirando o poder do MST. O MST hoje vive de manter essas pessoas como uma espécie de subordinados eternos. Por quê? Porque eles não têm ainda o título da terra. Então, numa invasão, precisam pagar uma manutenção lá para o MST. Com o título da terra, acabou isso. Veja, é lógico que existem pessoas que, assim que receberem o título da terra, vão vender imediatamente e tentar outra ocupação. Tem muita gente que participa do MST que faz isso. No que consegue o título, vende e começa a invadir outra. Mas também tem muita gente que vai simplesmente ficar no lugar e ponto final, resolve o problema. Você tira o poder do MST nessa questão. É um fato também que o MST é uma máfia, então também vai pressionar esse pessoal pela pura violência. Mas, não tenha dúvida, isso daqui foi uma facada no MST. Mais uma facada no MST. O MST já está sangrando há um bocado de tempo. Já não consegue mais tanto apoio quanto já teve. Justamente porque a população agora vê com maus olhos esse negócio de invasão de terra. Agora, os fazendeiros têm mais direito de usar armas. Então, você já acabou com essa lambança que aconteceu durante muito tempo aqui no Brasil com o MST. E, da outra ponta, você, dando o título de terra, dando a propriedade para o assentado, você tira o poder do MST sobre essa pessoa. Ele pode, a partir dali, viver como um proprietário, como outro qualquer. Então, realmente, é muito engraçado o MST recebendo tudo o que eles dizem que fazem é justamente querer propriedade para o pequeno agricultor. E aí o governo dá a propriedade para o pequeno agricultor e o MST reclama. É porque você sabe. Tem método aí. O MST não quer isso. Ele nunca quis ajudar o pequeno agricultor. Ele quer ajudar a causa comunista. Sempre. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.